E aí, chegamos! Finalmente! Chegamos na Top Pet! E aí, beleza? Que horas a gente vai tomar banho? Se vier me dar banho, eu não vou tomar banho! Se vier me dar banho, eu vou dar logo uma de esquerda e uma direta! Olha, essa é a tia Camila que vai dar banho na gente! Eu já disse que eu não vou tomar banho não! Ninguém tira o meu cheiro! E se vier me dar banho, vocês vão ver, hein? Eu vou dar uma mordida! Calma, Panqueca! Aqui é muito bom! A gente recebe até massagem no banho! O que que tá acontecendo? Ô mãe, socorro! Nossa, como essa água tá molhada, gente! Ai, não é verdade mesmo que a gente ganha massagem? Nossa, Blue, que cheirosa que você tá! Toa! Ô Blue, a morona tá um pouquinho estranha, não? É verdade! Eu não tô estranha, só são meus pelos! Ô pessoal, deixa o like! Eu não gosto nada disso! Eu gostei, ficou bonita! Eu também gosto! E porque nós estamos todas cheirosas! Que cheirinho bom! Cheirosa! E chegou a hora de dar tchau! Posso pular na lama?